Eu tinha um sonho por realizar Mas todos me desiludiam e pensei em desistir Por todos os bons momentos continuei a trabalhar Porque no final sabia que não ia desiludir O futebol diziam que eu era um aprendiz Mas acabei por ser bicampeão em juvenis Os invejosos cruzavam com a minha fama E se é porque nela queriam cama Diziam que os meus pés saíram de arroz ou vinagre E tudo o que eu sonhava era impossível Continuei a trabalhar e a acreditar no milagre Às tantas olhei para mim e já era imbatível Continua a trabalhar e mostrar a tua técnica e o teu valor Pois tu trabalhares dos refrescos o teu calor Não venhas criticar e falar da motivação Porque o importante é o esforço e dedicação Que o importante é o que eu sonho 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 que eu